O nome dele é Ramon Costa Meu cabeleireiro e meu macarrão Aqui é porque eu tô na Nova Cruz Ele não para não, vai dar lá Olhou em minha namorada Tava agarradinho Até que meu amor bebeu um copo de vinho Ela mexe com tudo e fica logo animadinha Tá todo mundo adorando A minha barruzinha tá chamada, tá doidona Tá descendo até o chão Tá gravando a pia Eu quero chão da maçã Descendo, descendo Olha subindo, subindo Ela não para não, vai dar lá Olha descendo, descendo Eles não iam de pra cá Bora subindo, subindo 96 FM Amor assim não dá É, eu gosto de você Eu gosto de te amar É bola, é bola Ai mamãe Eu gosto de você Eu gosto de te amar Ó o cê do cavaleiro aí, ó Pra panela Eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo Panela, hoje eu tô igual telescópio Só fazendo as mulheres ver estrela Joga pra cima E vai descendo, descendo Caterine, carteirine E vai descendo, descendo Olha os balas da medalha aí, ó É rio de estúdio Esqueci de mostrar não, viu? Bora pro cilindro na batera É, perdão, cabaleiros assim, ó Eu e minha namorada Eu e minha namorada Na causa do configo Olha lá, perde o controle Meu amigo Betano Amanhã vai ter a festa do mundo mudou Muita chapada da doidona Tá descendo até o chão Eu tô vagando, amigo Olha aqui Descendo, descendo O nome dele é Chiu Branco Tá descendo, descendo Chiu Branco Quem mandou um alô pra você Foi Léo Ferro Vai no Salvador Amor, assim não dá Bora, Júlio! Gosto de você Meu amigo Pablo lá do Amarante Tá aí, ó Bota no pressão Olha que eu gosto de você Eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo Ai! Eu não gosto de você Gosto de te amar, gosto Até debaixo d'água Eu gosto de você Eu gosto de te amar O nome dele é Zabé Zóris É o bosta Descendo, descendo Subindo, subindo Ela lá para de você Para descendo, descendo Pede uma linha devagar Para subindo Olha com as cabeças, nega Alô Gustavo Matas Joga um uísque nos pés dela Que ela gosta Era uma live financeira Achei cinco minutos aqui Ai!